Como se preparar para vários concursos ao mesmo tempo? Estudando para a área fiscal, para a Receita Federal, alguma Receita Estadual, dá para fazer também Polícia Federal, se surgir um edital? Ou então, quem sabe, concurso de tribunais? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. A gente entra no mundo dos concursos com um concurso em mente, com um objetivo mais ou menos claro, e depois descobre que tem dezenas, centenas de provas saindo todos os anos e fica aquela dúvida, será que dá para fazer essa prova, dá para fazer aquela? Minha prova vai demorar muito ainda, não sei se eu continuo só nela, estou perdendo tempo ou não, o pessoal está fazendo outras provas, estou vendo um monte de gente ali se preparando para outro concurso, tento ou não tento, continuo onde eu estou, como é que eu faço? Essa dúvida está no pé de todo concurseiro. Agora, presta atenção em uma coisa, a pergunta que eu fiz antes da introdução foi real, de um aluno meu do coaching, e qual é a situação? Ele havia me dito que estava estudando para a Polícia Civil de São Paulo, Ok, e ele me mandou essa pergunta, se eu estudar para a área fiscal, dá para eu tentar também alguma outra prova, tipo Polícia Federal, ou então Tribunais? Qual é o problema aqui? Polícia Civil de São Paulo, Receita Federal, Polícia Federal, Tribunais. Quatro provas diferentes, quatro quase que áreas diferentes, então está ficando claro que a situação não está muito boa, você tem que escolher alguma coisa, mas como é que alguém passa em várias provas? Eu ouço falar de fulano que estuda para a Receita Federal e passou no MPU, é o caso de uma aluna minha do coaching, por exemplo, como é que isso acontece? De que forma que você consegue, de fato, estudar para várias provas ao mesmo tempo? Primeira coisa é, ter foco significa saber abrir mão. Escolher é abrir mão. É você ter um objetivo e abrir mão de vários outros. No caso da minha aluna do coaching que foi aprovada no MPU, ela estudava sim para a área fiscal, para a Receita Federal especificamente, surgiu a prova do MPU e a gente definiu junto, decidiu juntos que ela iria fazer essa prova. Mas por quê? O primeiro segredo é, onde que ela estava nas matérias da Receita Federal? E eu te digo, ela estava bastante avançada. Ela já tinha estudado muito bem as básicas, já estava com mais algumas matérias novas no ciclo, ou seja, já era uma aluna que pode ser considerada avançada. E isso é fundamental. Qualquer pessoa que passe em vários concursos em sequência, ela teve um objetivo primeiro, ela ficou focada em uma prova. Pode ter passado, pode não ter passado, e ela continuou fazendo outras provas depois, e correr atrás das matérias específicas das outras provas é muito mais fácil, se você tiver tido um objetivo e tiver botado todas aquelas matérias no bolso. E se você estiver estudando para a área fiscal, que é uma prova, que são provas grandes, muitas matérias tratadas de forma bastante aprofundada, se você tiver lido por inteiro oito, nove matérias pelo menos, e são matérias geralmente que caem em muitas provas, significa que você já está no nível intermediário para avançado. E com essas matérias principais já lidas, já dominadas, fica fácil correr atrás, pegar um pós-edital e correr atrás de três, quatro, cinco matérias diferentes, estudando de um formato diferente, como a gente faz no pós-edital, que é uma outra dinâmica, mas é possível sim. É assim que as pessoas fazem, e é assim que muitos aprovados em diversos concursos fazem. Sem falar também no nível da prova. Se você estuda para auditor de receita, federal, estadual ou municipal, de uma forma geral você está se preparando para um cargo acima do cargo de agente ou escrivão da PF, por exemplo. Então, em teoria, estudando para auditor de receita, de fisco, você está se preparando no nível mais alto. Isso significa que o concurso da PF é um concurso abaixo daquilo que você vinha se preparando. Isso também vale para tribunais. Analista de tribunais, analista, nesse caso, administrativo, que a gente não está falando de formação em direito, também é um concurso considerado de um nível de dificuldade abaixo. E o de técnico de tribunais, ainda mais abaixo. Qual é a sugestão aqui? Mira mais alto. Se você tem disponibilidade, se você tem a tranquilidade para estudar tanto o ambiente quanto a sua concentração, se você foi um bom aluno, se você está se sentindo bem no mundo dos concursos, mira o concurso mais alto. Eu estudei para auditor da Receita Federal desde o início e quase não fui fazer a prova de analista. Eu via que eu estudava há pouco tempo, eu estudei só nove meses para poder passar no concurso de auditor e tinha muita gente estudando há quatro anos. O meu concurso foi de 2009, o concurso anterior tinha sido de 2005. Na minha cabeça, com o concurso de auditor, que teve várias matérias de surpresa, eu tinha o dia inteiro livre em casa para estudar e eu pensei, cara, vai dar tempo de eu estudar essas matérias diferentes. Eu vou conseguir passar várias pessoas aqui simplesmente porque eu vou ter tempo de ler isso tudo. Ao mesmo tempo, a gente tinha um concurso de analista, que era praticamente igual ao de auditor, só tinha duas matérias para analista ali que não caíam para auditor, só que era um concurso mais básico, eram menos matérias, eram matérias mais tradicionais da prova da Receita Federal. E eu falava, pô, tem gente estudando isso aqui há quatro anos, o cara que não passar para auditor, ele vai passar para analista, eu vou estar atrás dele. Na minha cabeça, foi esse cenário, eu tenho mais chance de passar para auditor do que para analista. E eu estava redondamente enganado. Eu passei para auditor no concurso de 2009, na posição 284, mais ou menos, e passei também para analista na posição 87. Muito mais bem colocado para analista do que para auditor. Por quê? Apesar de toda a minha teoria de que as matérias eram mais básicas, tinha gente estudando há mais tempo, não adianta. O nível de dificuldade de um concurso, na maioria das vezes, depende do salário. Quanto maior o salário, mais difícil é o concurso. Salvo exceções, salvo aquela coisa que está fora da curva ali, geralmente é assim. Então, se você estuda para auditor, o concurso da PF é mais fácil, o concurso de tribunal é mais fácil. E pelo amor de Deus, entenda a relatividade da coisa. Mais fácil não significa fácil. Portanto, dá para fazer várias provas, vários concursos, dá. Mas escolha um primeiro, fique bom em várias matérias, com material bom, amplo, aprofundado, e depois você começa a correr atrás de outras provas. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Deixe um comentário aqui, dizendo para mim, para qual concurso você está estudando, se você já tentou alguma prova diferente, e se isso te ajudou ou te atrapalhou. Conta aí, vamos trocar um pouquinho de experiência. Muito obrigado, e até a próxima. Tchau.